que deu ciúme na senhora do vizinho que tendo sua razão foi tirar essa situação é bom pode danado que o resultado uma viúva ali de perto pegou um revólver se botou atrás de Alberto e a dona do empolho, a tecido mestifório sorria de Deus assim essas donas são malucas Albertinho não faria isso pra mim sua própria empregada deu uma risada de pena descoitada Alberto só apressei a cor morena bem queimada já levou uma bufetada para não ser tão abusada a confusão se generalizava quando chegou a mulher de Almeida e minha brava dando bronquite doeu a mulher legítima casada no padre do civil pela lei do Brasil e do Vaticano já chegou rasgando o plano dando pro papo o olho puxando o criador de piolho se eu não fosse uma senhora muito fina que nem na pinga no giga eu mostrava essas mendigas esse escuro malcultista mulher de marido manso que que ele não tivesse as insolências ele se pôs com um bom rapaz que só tem por seu defeito que é nas esquerdas do peito o coração grande demais nessas palavras da guarda chegou uma cana reforçada e levou toda a mulherada tinha doze das casadas quinze solteiras, dezessete, largada de marido mas o que me encheu de dó foi notar-lhe uma perua do juizado de menor não se deram por achada foram todos pro distrito continuando seu conflito delegado ficou aflito deu um grito formidável deixa essa macaca tranca a porta e perde a chave e me trago esse Alberto quero falar com ele quero conhecer de perto esse artista desse loco e se atiraram nessa pista com cachorros policiais metadadoras, bombas de galho reportagens de jornais emissoras de rádio e de tv depois de muito se mexer localizaram Alberto em Vila Esperança no jardim ficando com as crianças sua senhora na cozinha fazendo uma madeira da mais novinha uma cena comovente mas levaram todos em frente e quem quiser saber mais amanhã procura nos jornais porque Alberto foi morar na casa da noiva não deu certo Alberto era bom demais boa noite então muito obrigado mais uma vez que eu agradeço o coração